Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Quantum Break. Vamos que vamos começar o Ato 3, esse ato que deve ser maravilhoso. Ih, caralho, vai carregar. Agora é 5 horas pra começar o jogo. Até que não, foi rápido, olha. Quantum Break, vamos ver. Galerinha dos canapés de camarão. A segurança tava pesada no baile da Monarch. Você se arriscou demais naquela hora entrando no covil do leão. Se fosse pra raptar a doutora Amaral, teríamos que fazer isso lá de dentro. Bette Wilder. Não demorou pra confiar nela. Tínhamos interesses em comum. Só isso que vocês tinham? Era o bastante. Bom, já tava achando que ver uma moça linda como você já seria demais. Que tal você ficar quieto e me dar um pouco de privacidade antes de começar? Elas ativam a câmera. O que acha de me tirar dessa cadeira? Para de se mexer. E vai precisar disso. Maravilha. Olha o cabelinho dela, mano. Que sedoso. Não é uma Lara da vida, mas, né, tá ali, né? Tá tentando. Muito grato. De nada. Obrigado, senhora. É nóis aí. Tamo junto aí. Como estão as coisas lá fora? Ok. Acham que você tá preso. Todo mundo tá concentrado na festa. Até agora, seu plano louco tá dando certo. E a doutora Amaral? Não sei qual é a localização dela. Ela só pode estar aqui na festa ou no escritório do prédio de P&D da ilha. Vou fazer uma limpa pela festa. Quer dizer que você vai beber champanhe enquanto eu invado um prédio de alta segurança. Planejou tudo direitinho, hein? Eu guardo uma coxinha pra você. Ai, obrigado! Eu vou casar com você. Tá ótimo. Ela vai guardar uma coxinha, gente. Não é qualquer um que faz isso. Meu disfarce não vai durar a noite toda, mas posso ficar mais um pouquinho pra você sair junto comigo pela porta da frente. É o jeito mais rápido de ir ao prédio de P&D. Desativei a segurança na entrada posterior, mas vai ter guardas por lá. Me avisa quando a barra estiver limpa. Pode deixar. É nóis. E, Jack, você sabe o que tá em jogo. Não transforma isso numa vingança. Pode ficar tranquila, senhora. Não vim atrás do povo. Confia em mim. Escape da área de detenção. Acho que eu escapei, né? Eu acho. Caralho, velho. Esses guardas podem ser horríveis de mira. Segure o LB para usar a... Não tem LB apertado para conseguir passar pela porta. Tá apertado o meu LB. O cara, velho, deu uma... Durante a estrelação, aperte LB para realizar uma eliminação corpo a corpo. Nossa, muquetinha! Curte, curte, curte! Nossa, eu tô com uma arma muito estranha. Eu vou ficar com ela, vai. Meus poderes estavam aumentando. E eu estava aprendendo a controlá-los melhor. Foi muito... Oh, desculpa. Eu não sabia, porra. Se fuder, caralho. Quem foi que projetou essas portas? Ok. Teria que avançar mais rápido para passar. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Falou! Abraço! Caralho, que porra é essa, mano? Parece ser uma mulher ali. Deixa eu ver se dá para eu ver. Dá para eu ver o desenho. É ela. É ela? Será? Não, parece, né? Enfim. Ok, vamos lá. Para onde eu vou agora? Meu objetivo está... Tem que subir, né? Ou tem que sair pelo portão? Acho que não abre. Ok. Tem que subir mesmo. Oi, Beth. A barra está limpa. E agora? Não está tão limpa assim. Perfeito. Ai, deu ruim! É uma tecnologia muito boa, acabei de confirmar. Porra! Pensei que fosse para eu sair correndo e entrar no cover ali, eu caí no conto, velho. A madeira só caiu. Oi, Beth. A barra está limpa. E agora? Ah, mano, vai quebrar. Calma aí, calma aí, senhora. Calma aí. Ok, eu não sei se eu deveria ter vindo aqui. Talvez não. Porra! Calma lá, calma lá, calma lá. Por que que não está funcionando? Caralho, conseguiu. Ok, deu certo, senhora. Obrigado aí pela ajuda, viu? Torre do radar eu tenho que chegar, mano. Opa, alguma coisa vibrou aqui, hein? Tem coisa aqui, eu estou sentindo. É ali em cima. Como que eu chego ali? Porra, não dá para eu chegar ali, velho. Fala sério. Deve haver um jeito de atravessar. Porra, tinha que ter um jeito de eu subir ali, mano. Eu acho que é do outro lado, é quando eu der a volta. Será que eu tenho que usar o poder para voltar a ponte? Ah, não, hein? Ué, por que que não deixa eu voltar? Ah? Ah? Ah, não. Ah, porra. Eu acho que eu vou ter que descer, né? Para ligar. Caralho, o jogo, você é muito confuso comigo. Ah, tá. Eu tinha que descer mesmo. Aí, gente. Vamos lá. Força. Já vou ligar aqui o turbo. Aí. Opa. Para não cair, né, mano? Já chega. Vai cair? Não sei como vamos explicar para as pessoas o que aconteceu no cais. Calma, gente. Aconteceu nada no cais. Podemos inventar o que quisermos. Dizer que foi um acidente. Ou botar a culpa no Joyce. Verdade. Estamos sendo atacados! Falou, amigos. Foram atacados mesmo. Shhh. Shhh. Não tem motivo para ficar triste. O tempo parecia destruído aqui. Placa dele nas reas. Poder, mano. A mona que foi construída em cima de umas fortificações da Segunda Guerra Mundial. Sempre quis entender por que escolheram aquela ilha. O sistema existente de túneis levava de volta a Terra. firme. É perfeito para construir uma estrutura secreta de P.I.D. P.I.D., mano. Que caralho é P.I.D.? Ok. Dá para eu voltar o tempo com isso aqui. Vamos voltar o tempo com isso aqui. Caralho! Mentira! O antigo canhão estava frouxo. Eu conseguia manipulá-la. Mirar um canhão no lugar certo. Tá. Como é que se mira um canhão no lugar certo? Eu não sou muito bom com isso, mano. Ai, meu caralho. Como é que se mira um canhão no lugar certo aí embaixo? Não, não quebra canhão. Mentira que estão desconstruindo meu canhão. Porra, velho. Mais rápido na próxima. Como que eu construo o canhão, velho? Porra, jogo. Ó, tem ali uma rodinhola, velho. Eu tenho que pegar o míssil. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que subir no canhão. Ah, mentira, velho. Eu não sei o que é assim. Ele deu ruim pra nós. Ok, vamos lá. Vou tentar usar meu poder, hein. Capão! Invasor aonde? De onde você tá vendo invasor? Ai, caralho. Usa o poder, seu merda! Aí. Não, não tem nada pelo lado, não. Matar o sniper, né? Os caras não morrem, velho. Calma aí, caralho. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Mais um. O cara não morreu, eu acho. Ok, calma lá. Cadê? Amigo. Calma, não me atira. Não. Aí. Cara, é muito ruim mirar, velho. Morreu? Eu não sei se ele morreu. Eu acho que não. Ah, você tá na minha mira. Vem. 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 Moquetinha. Caralho. Vamos lá, próximo. Próximo, próximo. Você é o próximo alvo. Não me atira. Morreu? Morreu nada. Agora morreu, eu acho. Tem mais alguém descendo. Tem mais alguém descendo. Minhas balas tão acabando. Cadê? Ai, tem um ali. Nossa, esse daí tomou... Nossa, tomou pisada na barriga. Ai, ai, ai. Ai, parou, parou, parou. Senhoras, muitas coisas acontecendo aqui. Eu não sei. Ok, eu vou mudar de arma. Aí, rifle de assalto é top. Ótimo, mais um. Tem mais... Ai, 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 ai. Ai, torreta. A torreta. Nossa, matei todo mundo. O problema é essa porra aí, velho. O que é o meu... Jack, desativei a segurança e desbloqueie os botões que vão para a toy. Me avisa quando chegar lá. Eu acho que você não desativou tão bem assim, segurante. Calma aí que tem... Tem uma munição aqui, velho. Onde que tá a munição? Porra, acho que a munição tá... Preciso chegar na torre do radar. Nossa, tá aqui, velho. Deixa eu ver se dá pra pegar a munição enquanto eu tô no turbo. Dá porra nenhuma, velho. Dá pra eu desativar a torreta? Calma aí, calma aí. Não, olha pra... Ah, dá pra eu desativar por trás. Porra, nem sabia, velho. Tão suave, final de semana agora. Perfeito. Dá pra eu pegar a arma? Nossa, peguei. Nossa, eu vou com ela depois do troco de arma. Suaveira, vamos. Vamo lá. Tô na torre do radar. Cadê o laboratório? Alô, alguém? Nossa, sério? O que é isso? O covil de um vilão do James Bond? Nossa, obrigado, senhora. Vai ter coisa aqui pra eu pegar, hein. Cadê? Ai, ai! Tá por aqui. Ah, falei. E eu não melhorei meus poderes, né, mano? Eu vou melhorar, vai, mano. Senão vocês vão começar a me xingar. Não é aqui. É aqui, é aqui. Vamo lá. Onde é que eu mudo meus poderes? Alternar entre atos. Não, não, não. Diários e melhorias. Ok, vamo lá. Eu não melhorei nenhum, mano. Pulso ativo. E nem os peronais sem revelados por mais tempo. Força aumentada. Hum, isso é interessante. Eu vou no força aumentada. Dá pra eu botar? Como é que eu compro? Custo 4. Eu tenho quantos? Eu tenho 9. Por que não deixa eu comprar? Ué, por que não deixa eu comprar? Melhoria travada. Ah, tá. Agora eu tô no força aumentada. Ah, tá. Perfeito. Pulso ativo é interessante também, eu acho. Tamanho aumentado. É o que? Aumenta a minha rola? Deixa eu ver. O raid parar, o tempo aumenta. Tô dando mais fácil. Tá, esse daqui eu não sei tanto. Os peronais sem revelados por mais tempo, daí tem alcance, aumenta, aumenta, primitina, ah, não, isso daí eu desci, né, mano? Ah, não, usar a esquiva temporária, isso é interessante. Tá bom. E o foco aumentado, vamos no foco aumentado também, vamos no foco aumentado também, vou melhorar tudo. Eu tenho ainda 6 pontos. Hum, eu posso melhorar aqui o tamanho, foco máximo. Tá, esse é interessante também. Tá. Caralho, só tem isso de melhoria? Nossa, eu tô quase com todas as melhorias se for isso, sei lá. Maravilha, vamos lá. Aumentei tudo que tem direito. Vamos que vamos. Opa, vibrou, hein? Vibrou! Onde que vai estar? Vai estar lá em cima, lá embaixo? Acho que é lá embaixo. Putz, como eu desço lá? Deixa eu ver se dá pra eu voltar pra cá. Ah, moleque. Eita, caralho, caiu no conto, mano. Porra! Porra! Que merda! Não importa. No fim eu irei conseguir. Vamos lá. Entre na torre do radar. Use o elevador aqui, o elevador. Tá, mas eu não vou usar ainda. Eu quero ver os computadores aqui. O discurso tá no ar. Vamos dar à Mona que o público que ela merece. Ah, tá, ela passando pela internet. Tá bom, amigo. Valeu pelo discurso aí. Tá show. Vamos descer. Ei, Beth. Tô descendo pros laboratórios. Ok. Teve um tumulto aqui na festa. O braço direito do serene foi pro palco, mas era pra ter sido ele. Eu que fiz isso, eu que fiz isso. É. Acho que o Paul tava ocupado demais com a nossa conversinha e não chegou a tempo. Musiquinha de elevador. Que bonitinha. Fofa demais. Ai, meu Deus. Guardando o seu futuro. Ai, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado por ajudar meu futuro e o meu sonho. Cara, que elevador grande, mano. O que eles transportam nessa merda? Quantas pessoas cabem nisso? Será que mostra? Puta, meu Deus. O que que rachou? Ah, já sei por que rachou. Bolha! Oh. Caralho, eu ia ter isso. Deu ruim, senhora. Deu ruim, senhora. Tem algum plano aí pra nós? Caralho. Ai, dá pra abrir. Caraca, velho. Só eu me fudo, né? É incrível a minha vida. Sai do elevador. Tá na mão. Olá, tudo bem? E aí, amigo, tudo bom? Você quer morrer? Eu vou te matar, só porque você é o cara. O cara não morre, velho. Vou pegar a arma dele. Não dá também. Foda-se. Ok, é um andar pra cima. Maravilha. Eu nem olhei onde é. Mas, né, vamos. Vamos porque eu tenho aqui minha visão noturna. Ai, caralho. Ok, perfeito. Objetos instáveis. Dá licença, gente. Tô ocupado aqui. Que porra é essa? Ah... O que é isso? É como se eu estivesse sendo drenado. Eita, caralho. Deu merda. Vamos desligar. Neutralizador de crono. Bem melhor. Pra que eles precisam desse tipo de coisa? Pra neutralizar o crono, eu acho. Não sei. O aparelho drenou meus poderes. Eita. Chamamos isso de neutralizador de crono. Ah, na entrevista. Tá. Tá, e agora? Onde é que é o escritório da doutora? Foda-se. Tem um computadorzinho aqui. Pra ler o e-mail. Protocolo salva-vidas. Saudações, membros... Nossa, olha o tamanho disso. Ó. Olha o tamanho... Ó. Ó, não. Ó. Ó. Você acha mesmo que eu vou ler isso? É uns 10 minutos só pra eu ler isso, velho. Você é louco, mano. Não tem como. Infelizmente. Ó, tem mais um aqui. Eu vou só clicar só pra ver se é algo rápido. Não é nada rápido. Nada é rápido, né, velho? Nada é rápido nesse jogo. Opa. Ah, eu tô sem poder. Ah, não. Quando o Paul me visitou naquela cela, ele disse que o tempo é um círculo fechado. Ele achava que era impossível consertar... Mas eles estão vivos! Ao ver o tamanho daquele lugar, eu fiquei pensando... Parou, 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 parou. Se o tempo vai acabar, pra que fazer tudo isso? É verdade. O gráfico mostrava que todos os progressos tecnológicos da Monarch começaram em 2010. Fase 2. Fase 2. Foi na mesma época em que uma outra coisa aconteceu. O Marco Zero. O Marco Zero tá em todo lugar, velho. Vai se fuder, mano. É aqui? É aqui. Dá pra abrir? Nossa, você vai ser esmagado pela porta. Não. Tranquilo. Ah, que ótimo. Já vi. Já vi o que isso vai dar. Porra, velho. Sério? Opa. Caralho! Pra melhorar, botaram uma webcam na cabeça do cara, velho. O cara grava uma face game enquanto mata eu. Ah, que ótimo. Adoro a minha vida. É tão boa mesmo. Tão divertido. Tão legal. Gente, vamos lá. É o seguinte. O plano é o seguinte, ó. Eu vou matar todo mundo aqui, ó. Acho que eu tenho que ir atrás dele, hein. Filha da puta. Aí, Alan. Aí, Alan. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Nossa senhora, eu tomei tão cuidado. Como que eu morri? Caralho, como é que eu ia matar essa porra aí? Ok, voltou. Eu vou tentar o plano C aqui. Que é chegar atrás desse mano aqui. É, isso daí eu já tinha percebido, né? Pega a bala, pega a bala. Não, não, não. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Ai, acabou, 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 acabou. Tô no B. Caralho. Nossa, acho que eu consegui me bloquear. Matei, matei. Ah, o cara tira a missão. Se eu vou tanto morrer, velho. Calma aí, calma aí. Ponto fraco. Matei? Caralho, matei. Maravilha. Porra. Vai se fuder esse cara, hein. Filho da puta, mano. Quase faleci de novo. Ok, maravilha. Onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que subir? Como que eu subo? Nossa, eu sou uma beleza em subir nos lugares. Não sei, vamos ver. Não consigo. Plano B. Não sei qual que é o plano B. Eu não sei qual que é o plano B. É lá em cima que eu tenho que ir. Deixa eu ver se não tem... Uh, tem coisa aqui. Velocidade, 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 velocidade. O que que tem aqui? Oi. É isso? É isso. Daí eu subo aqui. Não, 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 não. Ok, pode subir, senhor. Obrigado. Talvez eu consiga sair por aqui. Obrigado, amiguinho. Como você é inteligente. Será que eu consigo pular ali? Ah, mentira. Mentira que eu tinha que ter pulado enquanto o bagulho estava no ar. Deu certo, caralho. Ainda bem que esse cara aqui é o Assassin's Creed. É o Ezio. Opa, definitivamente não é por aqui. Aqui tem um negócio de crono. Não. Pensei que dava pra eu pegar alguma melhor... Pra melhorar minhas coisas, velho. Caí no ponto de novo. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Eu tenho que pular? Ué, amigo. Mostra quem é você. Aí, moleque. Força nessas pernas. Academia aeróbica. Esse não deve ser o caminho típico dos funcionários. Eu acho que não, né? E aqui, daí eu subo para cá. Essa doutora Amaral. Nossa, eu pensei que fosse ele, velho. Caí no ponto, nem é ele. Olha que merda. O cara é mó nariguro feio, mano. O escritório da doutora Amaral deve estar perto. Agora eu juro que eu não vou fazer isso. Concordo, amigo. Nossa, até explodiu. Que caralho é isso? Nenhum alarme. Parece que ninguém sabe a confusão que o causou para entrar. O cara tropeçou aqui, velho. Vamos bagunçar as pastas dele. Ah! Ah! As coisas do bagunço voltam ao normal? Ah, elas voltam. Que legal. Caralho, sensacional, hein? O que está com o escritório dela? É ela ali? Alguma coisa vibrou, hein? Alguma coisa vibrou por aqui. Tem alguma coisa para cá? Ah, falando que tem ponto lá embaixo. Olha, nem fui. Foda-se, nem vou também. Aqui vai ter mais um e-mail que eu não vou ler. Olha o tamanho, mano, esses e-mails, velho. Você está maluco. Está maluco, mano? Eu prezo muito a minha vida, mano. E meu tempo de vida vai abaixar em 40% com esses e-mails. Esse é o escritório do Amaral. A doutora Amaral tinha tentado avisar o Paul. O fim do tempo estava chegando bem rápido. Faltava menos de 24 horas. O senhor Serene acreditava que levaria anos para aquilo acontecer. Realmente, ele estava bem enganado. Nós olhamos dados preliminares sobre a frequência e a severidade dos lábios. Analisamos os números e os resultados foram alarmantes. A nossa projeção inicial, que nos deu anos até que a ruptura alcançasse o ponto em que o tempo se rompe completamente, não combina com a progressão de lábios que estamos experimentando. Resumindo, os lábios estão acontecendo com mais e mais frequência, indicando claramente que o campo de Meyer Joyce está se quebrando muito mais rápido do que pensávamos. Tomando a taja de aceleração, nós podemos supor que talvez tenhamos menos de 24 horas até alcançarmos o fim do tempo, ou um ponto em que o tempo para e não recomeça nunca mais. Nós não sabemos por que a projeção original estava errada e por que esses dados, que consideramos confiáveis, já que vem do senhor Serene, parecem contradizer totalmente os resultados atuais. De qualquer modo, a questão central parece clara. Para alcançar os objetivos definidos pela Monarch Solutions, o protocolo salvador deve ser ativado imediatamente. Esse daí eu quis ler, porque parecia ser importante. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho disso, velho. Você está maluco, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parece que isso é o que a Beth queria. Ah, que merda. A Amaral está na festa. O lábio não vai durar muito. Melhor achar um jeito de sair e ir para a festa. Ah, agora você quer ir na festa. Não foi nem convidar, não. Fui convidado sim. Tá, como é que eu vou sair dessa merda? É a pergunta, né? Eu acho que vai dar alguma merda ainda. Com certeza. Chega a festa, mano. Eu não faço a menor ideia de como eu vou chegar lá. Você roubou uma tecnologia bem cara. Manda a conta. Eu sabia que o disfarce da Beth não duraria muito. Eu precisava chegar até ela na festa antes que fosse tarde. Deixa eu pegar o bagulho que está aqui escondido, né, mano? Já estou de olho. Valeu! Valeu! Tudo bem. Maravilha. Como que eu chego na festa? É no elevador? Isso é um elevador? Isso é um elevador? É um elevador, mas eu acho que não é utilizável, né? Caralho, não faço a menor ideia de como eu chego na festa, mano. Será que é por aqui? Uh, é por aqui. Ato 3, parte 2, Baile da Monarch. Muito bom. Enfim, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Olha aí, o garagem não sei de pesquisa da Monarch. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Quantum Break. Comentem o que está no favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até um abraço. Falou. Tchau. 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 Tchau.